Shall we have breakfast together? maquiagem para vocês conhecerem vou mostrar todas calma ai vou mostrar todas mostro todas que eu uso tem da Rubikou várias marcas muito top e vocês vão amar essa resenha amar coisas que vocês falam que eu uso e que eu indico porque eu só do dica top aqui para vocês então fique ligadinha no meu vídeo E agora, se vai gostar ou se não vai gostar de alguma dessas paletas, tá bom? Então, minhas divas, minhas girls, vamos lá. É, eu, como vocês estão vendo, né, tenho várias marcas e são as minhas preferidas, gente. E eu vou falar mais ou menos a faixa de preço de cada uma, tá? As que eu lembrei de enquanto foi. Vamos começar por essa aqui, My Life. Tem essa da My Life e tem essa da My Life. Deixa eu jogar as outras pra cá, pra eu poder mostrar bem pra vocês sobre essas paletas. Vamos lá. Essa daqui, ó, eu comprei há tão tempinho, tá? Na loja Boca Rocha, aqui em Salvador. É da marca My Life. Pro Makeup. Gente, essa é uma paleta super, super top. Tem a pigmentação maravilhosa. Eu gosto muito da pigmentação dessa paleta. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é a pigmentação. Só pra vocês terem ideia. Olha isso aqui. Sério. Eu amo essa paleta, gente. Ela é muito boa. Muito bem pigmentada. E o preço, Brasil, vocês não vão acreditar. A faixa de preço dessa paleta aqui não passa de 30 reais. Eu não lembro exatamente quanto foi, né? Na época que eu comprei, que tem um tempinho já. Mas foi mais ou menos nessa faixa. 20 e pouco. Certo? E essa daqui também segue a mesma linha, tá? A My Life é a mesma coisa. A pigmentação também muito boa. Eu gosto muito. Dá a ver com o espelhinho, ó. Espelhinho top. Aqui também vem com o espelhinho. Vocês estão vendo. E essa daqui. Então, é uma que eu uso muito. Essas cores daqui. E essa paleta aqui, ela vem com as cores bem dia a dia. Tá vendo? Vou botar aqui na claridade pra vocês verem melhor. Então, assim. Essa paleta da My Life é uma das baratinhas que eu gosto muito, muito mesmo. Indico demais. E vamos agora para esta paleta aqui da Belly Angel. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Pronto. Já abri aqui pra mostrar pra vocês. Essa paleta da Belly Angel, gente. Ela é bem paleta de sombra pra você. Pra night, pra balada, pra uma festa. Ela vem com esse brilhozinho. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é. Olha só que lindo. Olha que espetáculo de sombra, gente. Olha isso aqui. E aí vem com a parte do brilho. Que aí você pode jogar, ó, por cima da sombra. Olha só que fica lindo. Olha isso aqui. Sério, gente. Eu amo essa paleta. Olha isso aqui. E é um... Já vem com a colazinha. Então, você não precisa passar uma cola pra poder colocar ele. Ele já gruda na mesma hora no seu olho. Tá bom? Lá no Instagram até já fiz uma resenha por ele. Já usei. Tirei foto. E faz sucesso, gente. Eu amo essa paleta aqui. Para night. Vem com essa corzinha aqui que dá pra você usar no dia a dia também. Mas, como vocês estão vendo, ela tem um glitter muito bom. E vale demais a pena. Eu gosto muito. É nessa faixa também. De trinta e pouco reais. Não sei se ela já aumentou, né? Mas, na época que eu comprei, foi mais ou menos essa faixa. Vamos ver agora a paleta. E essa paleta aqui, que é uma paleta desconhecida, assim, pra maioria das pessoas. E usa 3D fosca para olhos. Eu comprei em uma loja de maquiagem aqui em Salvador. Como vocês sabem, eu moro aqui em Salvador. E essa paleta, gente, ela não é aquela paleta com a pigmentação alta. É uma pigmentação média. Ela é média não. Baixa. Tá? Mas ela é boa. Não é ruim. Tá? Pra você usar aí no dia a dia. Não fica ruim. Deixa eu segurar aqui com a outra mão o celular pra poder mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó. Se você quiser esfumar com ela, não dá, tá, gente? Tá vendo? A pigmentação não é tão boa, assim. É razoável. Mas, pra esfumar mesmo, você não consegue esfumar com ela, tá? Então, gente, eu gosto dela, assim. Uso pouco. Ela tem uma variedade de cores. Porém, não é uma paleta que eu recomendo, assim, pra você usar pra uma festa e tal. Se você usar, tenha certeza que ela já vai sair logo, tá bom? Mas tem várias opções de cores. Não sei se vocês conhecem essa marca e usam. E essa paleta aqui, né? É a paleta conhecida por muita gente. Da Lu Durana. É uma paleta que... A pigmentação é surreal, né? Não precisa nem falar dessa paleta aqui. Mas, desde que eu vou mostrar pra vocês, pra quem nunca ouviu falar dessa paleta. Olha essa aqui, gente. Olha isso aqui, Brasil. A pigmentação daqui é surreal. Ela é muito boa. Recomendo demais. É pra uso profissional, mas você pode comprar pra você também, tá? Olha essa daqui. Deixa eu botar essa azul pra você. Olha isso aqui, gente. Sério. Olha essa pigmentação, Brasil. Pena que eu não consigo botar o foco aqui pra mostrar pra vocês. Mas ela é muito, mas muito, 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 muito boa. Olha. E tem variedade de cores dessa paletita aqui. E eu comprei essa aqui também, que eu gosto muito, por conta dessa cor azul, que aqui não tem, né? Esse azul. Tem só esse azul aqui, mais fechado, mas eu gostei desse azul e desse verde. Amei. Que lá na outra não tem. Porque a cor combina muito, como meus olhos é castanho. Então, é uma paleta que combina muito pra quem tem olhos claros. E ela durando também, né, gente? A mesma pigmentação. E agora, eu vou mostrar pra vocês essa daqui da Avon. Deixa eu abrir aqui. Prontinho. Olha só essa paleta, gente. Essa paleta da Avon, ela é, custa em média, 30 e pouco reais também, tá? É uma paleta que vem com brilhozinho, como vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui um dedo que esteja, né? Sem colocar. Olha só como ela é linda. Deixa eu tentar dar o foco. Gosto muito dela. Ó. Ela tem uma pigmentação muito boa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, gente. Ela à noite fica maravilhosa, né? Por conta que tem um brilhozinho. E tem esse branco aqui que você pode usar, né? Bem mais. Ela é da Avon. E eu gosto muito dela. Vamos agora para a paleta da Ruby Rose. A paleta mais esperada por vocês. E também tem um preço super mega ultra power acessível. Custa em média, com 5, 30, 35 reais também, tá? A única paleta que eu comprei, que foi cara mesmo, foi essa daqui, ó. Essa aqui foi a mais cara que eu já comprei. Que é na faixa de 40 pra cima. 40, 50. E essa daqui, gente, da Ruby Rose. Como vocês estão vendo, tem várias cores maravilhosas. Olha só esse dourado. E a pigmentação também, viu, gente? É muito boa. Então tem cores claras, cores mais escuras. Eu gosto muito mesmo dessa paleta. Essa daqui que eu uso no dia a dia real. E tem essa daqui que foi a última que eu comprei da Ruby Rose. Comprei por causa desse laranja aqui. Eu gosto muito de começar, né, com o laranja. Olha só. É muito boa, tá? Deixa eu colocar a pigmentação pra vocês verem. Olha, gente. Meu dedo já tá todo melecado. Deixa eu botar nesse dedão aqui, que não foi ainda... Ele ainda não foi, né? Vamos ver. Olha isso aqui. Deixa eu botar aqui no braço. Deixa eu colocar aqui. Coloca na de cá. Ó, coloquei aqui no braço pra vocês verem. Aqui, tá vendo? A pigmentação é muito boa também. Não é como a Ludurona, né, gente? Que a Ludurona não se compara. Mas é uma paleta que você pode comprar aí com preço acessível. E fazer uma make babado, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Então, sobre as paletas que eu uso, são todas essas daqui. E todas, gente. Todas, todas, todas. Eu super indico. Real. Elas são muito boas pra vocês usarem aí no dia a dia, assistem no dia a dia, enfim. Aí, gente. Eu vou demonstrar aqui, ó. Coloquei um pouquinho pra vocês verem, tá? E vou demonstrar, fazer a demonstração da pigmentação da paleta da Ruby Rose. Coloquei aqui. Como o meu olho, né? Vocês sabem, o olho é pequeno. Pra vocês terem noção como é a paleta, tá? Aí, você vai esfumando, né? Começando sempre pelo cantinho, gente. E vai espalhando, tá? Com o pincel. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Peraí. Peraí. Aí, mais ou menos, só pra vocês terem ideia como é a pigmentação, tá vendo? Não fica tão forte. Mas é muito que eu prefiro assim, né? Que não seja tão pigmentado. Por exemplo, essa paleta aludurana eu tenho muita dificuldade de usar por conta da pigmentação, que é muito forte. Então, pra mim, não dá. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa resenha. E até a próxima.